Com os resultados da última eleição, o meio político começou a olhar com mais carinho para as redes sociais, como o Facebook, mas também passou a esquecer de uma ferramenta essencial para as campanhas eleitorais. O Google. Todos os dias o Google recebe mais de 100 milhões de buscas em todo o mundo. 95% das buscas feitas aqui no Brasil são feitas no Google. E mesmo assim, muitos candidatos, em especial aqueles com pouca estrutura, desprezam o Google na hora de ganhar votos. Um bom marketing político que se preze passa por usar toda a plataforma Google para ranquear, ser visto e chegar até o público. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Aliás, quando se fala em fazer campanha eleitoral no Google, muita gente acha que é caro investir no Google. Esse é um grande engano. Boa parte do que o Google oferece não só para o usuário, mas para o desenvolvedor de conteúdos, é gratuita. O candidato pode usar o planejador de palavras do Google ou Google Trends para ver as expressões mais buscadas e assim produzir o conteúdo, o título, as metatags do seu blog, por exemplo. Essas duas ferramentas ainda podem ser usadas para um canal do YouTube, por exemplo, para fazer toda a parte de SEO do vídeo, para ele ser encontrado mais rápido, para ele estar nas primeiras páginas de busca do YouTube. Até para aparecer como sugestão de próximo vídeo quando a pessoa estiver assistindo outro. Vou citar um exemplo meu. Como um teste a pedido de um amigo, eu fiz um vídeo sobre os salários dos vereadores da minha cidade natal, onde eu nasci, Dracena. Era um vídeo político e não de marketing político, mas era para fazer um teste desse tipo de ferramenta. Com essas ferramentas do Google, eu identifiquei os termos mais buscados na cidade, os termos mais buscados relacionados à política da cidade e usei nas tags, no título, na descrição desse vídeo. Hoje, esse vídeo está na primeira página do YouTube, em 10 dos 15 termos mais buscados na cidade, relacionados à política, a vereadores e etc. Juntos, esses termos somam mais de 300 buscas por mês. Parece pouco, mas você precisa lembrar que a cidade é pequena e eu não sou candidato. Imagina se eu fosse candidato e trabalhasse conteúdos desse tipo, com essas ferramentas, toda semana. Provavelmente, o meu conteúdo dominaria os termos mais buscados na cidade e ele estaria sempre nas primeiras páginas, em qualquer busca, feita por qualquer cidadão relacionado ao assunto político na cidade. Você lembra que eu falei que os termos onde o meu vídeo está ranqueado na primeira página, somavam mais de 300 buscas por mês? Faz quatro meses que esse vídeo está no ar e ele já teve mais de mil impressões de busca. Ou seja, quase todo mundo que buscou um daqueles termos, ou seja, 1.200 buscas em quatro meses, viu o meu vídeo lá na lista. E mais de 50% das visualizações deste vídeo vieram destas buscas. Tudo de graça, só usando o Google. Mas não é só isso. Com o Google Analytics, o candidato pode ver qual o tráfego do seu blog, de onde vem os acessos e quanto tempo as pessoas permanecem lendo o seu blog. Com o Google Search Console, o candidato pode ver como é que as pessoas chegam até o seu blog. Quais termos levam as pessoas até seu blog. E como você e seu site estão ranqueados nesses termos de busca. E repito, até aí tudo de graça, na mão do candidato. Mas sem mais. Com uma pequena quantia de investimento através do Google Ads, o candidato pode melhorar o ranqueamento do seu site, do seu vídeo, trazer mais visualizações, trazer mais acesso. E melhor, de forma segmentada, só para o público da sua cidade. Tem gente que acha caro investir em Google Ads, mas é um engano. Dá para investir pouco e ter um resultado até que satisfatório. Mas como saber quais são os termos mais buscados e criar conteúdos que possam ser encontrados nessas buscas? Mas como fazer a leitura dos dados para melhorar o ranqueamento do meu site e eu ser o político mais forte da minha cidade no Google? Deixe seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas a pergunta continua. Como?